Pode pegar café, pego a chaleira de água. Daí eu falei, digo, mas você já viu o bule com o cabo em cima? Nós aqui, sendo Caipira, sendo o sítio. Tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bis netos e as 9. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha. E tenho meus corpos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alérgico o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, puxo um galinho daqui, puxo um galinho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva. Porque se eu nascer, ele criou no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto. A hora que Deus chamar, estou feliz. E deixar os outros felizes também. Eu terei. Eu terei. Eu terei. Eu vou lá. Eu terei. Eu vou lá. Espero que euじゃ venha ao meu nothing. Eu até. Eu terei. Obrigado.